Véi, tava com saudades de gravar, então véi, já vamos chegar aqui nas partidas e tals E lembrando que já deixa o like quem gosta dos vídeos e já vai curtindo e tals Então vamo começar, agora tô com uma textura aqui e eu nem falei no início do vídeo, que demência Então eu sou Arthur, vocês já devem me conhecer, eu sou o Lord Então tá, vamo começar a partida, tá muito bugado, tipo, olha isso cara, eu não consegui arrumar Mano, esse Mine tem problema na cabeça? Tipo, ele meio que larga FPS, eu não consigo explicar isso Ó, deixa eu fazer a... Ah, nem dá pra fazer ponte, mano Lembrando que o vídeo inteiro é só uma zão, não levem a sério Eu nem sou staff pra fazer isso, nem tô autorizado, nem sei porque que eu fiz Ah, véi, ah não, tem o caki, tem o caki, vai, coma, 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 vai Não, 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 a espada, a espada, a espada, a espada Sai, 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 vai ter que combar... Ah, ah, não, não, nem, nem lupei a espada Eu nem lupei a espada, volta e veja, tipo, algum tempo, tá ligado? Então é que mandem salve Tá, vamo ver se alguém vai mandar salve e tal E se tá trazendo a sombra, desculpa, eu não sei como resolver e tal E tipo, é, é isso E se eu falo muito tipo nesse vídeo, nossa, cara Tá, vai, vai, coma, 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 vai, ai Que combo, que, tô falando combo... Ai, ai, cheguei, cheguei, cheguei Ai, ai, erra aqui O GG tá no ouvido Repertem, tá, galera, aí, grabe Tá, esse sou de 0, blá, 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 blá É, aqui, mas tá, vamo pra próxima partida Se eu tô falando meio baixo, que... Não, não, tô falando meio alto Não, mas não, se eu tô falando meio baixo, é que tipo Não, deixa eu secionar, por isso que eu tava tomando dano É que eu não, eu não, não, tipo, eu regulei mais Eu não sei o que tá acontecendo, parece que quando eu me transformo que eu não vou gravar um vídeo É, 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 realmente, é, 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 é difícil Ah, tá, será que eu tô indo com essa habilidade ali? Deixa eu ver uma coisa Já chega, ah, já chega ali Ué, ou tá bugado, ou, não, é a chance É a chance de ser rara, muito rara Mas não, galera, eu tenho que mostrar a maçã dessa textura Nossa, não, dá vontade, não, dá até uma vontade de comer na vida real Não, olha, ó, calma, ó, calma Dá, tipo, é, nossa, olha que aflição A maçã, se liga Ué Ah, sabia que ele não tava seccionado Não, cara Realmente é difícil quando eu tô não selecionando um bagulho, tá ligado? Tá, então hoje eu... Ai, 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 desculpa Desculpa, desculpa, eu grito E tal, ó, então, é, vamos ver Aqui, o que que eu vou fazer agora? É, tem cara, aqui ou alguém já fez ponte? É, alguém já fez ponte Não, 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 não Tá, vamos pra próxima Toe rec E sei lá, tipo, o vídeo é só tentando combar as cara, tá ligado? Só tentando, porque tá muita lag, muita lag Acho até que eu terminei o vídeo É, já dá pra mostrar que... Ah, sei lá, tô com muita lag, cara Muita lag, mano Lag, lag Lag Tentar fazer uma LG... Não, não, não Ah, cara, olha a lag Nossa, cara Ah, 22 FPS Tem, tem, nem tem, tem como jogar assim, ó 15 Meu Deus, to rec E to a 15 FPS Tá Eu, eu não entendo Ah Eu não entendo porquê, mas Quando eu começo a gravar Eu já Esse Guilherme 10 anos Que já apareceu em vários comentários É Eu fiz o que que tu pediu Só que Eu, eu formatei o PC NÃO Eu formatei o PC Então, daí, eu Eu não consegui, meio que Que Lagou 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 Cadê o carro, cadê o carro, cadê o carro Cadê o carro Ó, batei longe Ó, vai, vai, vai Continua NÃO Tá Tá, não Agora, sou eu que eu tô travadão Minha visão e tal Tá muito Lag Canal Não dá nem que digitar Meu Deus, cara Não, cara Tá muito lag Um dia, eu vou comprar uma placa de vídeo Um PC Bom Porque é o Windows 10 Tipo, não muda nada Percebi Muda que Sei lá Eita Ó, eu não sou aqui Eu não sou aqui Eu juro 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 Eu juro por tudo Por tudo meus inscritos Por tudo na minha vida Aquela ponta ali foi lag Ou eu que fiz dito demais Tipo, cliquei demais Vai, vai, vai Olha a hack, a hack virou já batendo Não, sai Pelo menos sai daqui, rapaz Não, 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 eu não vou morrer, eu não vou morrer Não vou morrer, GG Não, mais um Ah, GG Tá, tá, beleza Vamos pra próxima, vamos pra última partida E tá muita lag Tá, muita lag Se vocês querem que eu trago mais jogo e tal É, eu trago, pode ser Mas tipo, uma condição, ó Vocês deixam o like Que meio que eu tenho a Microsoft Store A loja do Windows 10, tá ligado E eu tenho o Windows 10, só que É muito, tipo, estranho mexer nele Tá, ó, ó, ó A ponte rápida Ai, 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 ai Ah Ai, não Não Vai, 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 vai Ia, hack, eu sabia Vocês iam ligando Esse, esse, como que é o nome dele mesmo? É, Z, I, Vende, Line, B, blá, 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 blá Tá, galera, repartem, tá, galera Ó, viu? Nossa, aponte com o cara, vai de frente Ah, tá, deixa eu falar aqui, tá, é, que pá Passem no canal Ah, canal Ah, não tô Tá muito lag, tá? Vamos pra última partida agora de verdade, ok? E, é isso, já vai deixando o like Se tá atrasando o som Atrasou, eu não tenho o que fazer? E, é, é, é isso mesmo Se você tiver aquele battle Eu só, eu só Ai, 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 ai Tá, vamos continuar rapidão Não Se eu morrer pra ovo Não, cara Se eu morrer pra ovo Eu morrer pra ovo Dona-se Não 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 é gol, véi Nossa, galera Na mão Tá um lixo jogar Tá um lixo jogar Eu vou tentar jogar Iiii 11 FPS 11 FPS em um vídeo Meu Deus Cara Ah Tá, tá Vamos pra ovo Agora Ninguém vai lá Tá Hum Eu tô com muita raiva, cara Muita raiva Muita, 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 muita raiva Tipo, eu não consigo jogar, tá ligado? E eu querendo gravar Mas tá Eu vou Eu vou Eu tenho essa tática nesse mapa aqui Eu sempre uso Amiguinho Mas a tática é quando não larga, tá? Quando não larga Não Ah, daí é pra cigarro, cara, né? Ó É O certo é ele não ter Ai, tá vindo dois Tá vindo dois Tá vindo dois Tá vindo dois Tá vindo três Não Ó, tá Ó, tem um hack Tem um hack no meio dessa treta Eu tô sentindo, tá ligado? Ai, ai, ai Ai Eita Ó, cá Ó, cá Ó, cá Ó, que aqui, ó Ai, que viadinha Esse carinha deu, hein? Eu tô meio que com FPS muito baixo, tá ligado? E se eu Não Eu podia ter pegado aqui o dos Kali E se eu morrei pra qualquer coisa? Vai E é hack Tá pô Ó, ó, ó Ó, viu? Esse Lucas aqui, ele é muito hack Obrigado, tu esqueceu Tchau Tchau